É relaxar e você pode fazer atividades Um trem assim, não é cidade, é uma corotela de três casas Acaba carregando lá Tô fazendo essa A10 aqui, né Ela vai dar lá em Tá em Enfield Até chegar lá dentro de Londres, né Uma carga de batata E banana Batata e banana E eu errei, fiz uma cagada hoje O cara me ligou ontem e falou assim Tô com uma mancha aqui, ó Pô de mancha essa no olho Tô ficando doente Tô vendo ali, ó Tô com uma mancha no... Nossa, tô morrendo Cruz Parte da brincadeira O cara me ligou ontem pra dar o trampo, né E falou... Eu sempre peço pra eles falarem Eu sempre peço pra eles assim Quando for passar trabalho pra mim Escreve, manda mensagem Não fala pelo telefone, não Quanto mais eu falo pra mandar mensagem Mais eles ligam Eu, ó, manda mensagem Porque os lugares, o nome dos lugares eu não sei Eu não conheço, né Então... Não, é simples, é simples, é simples, né Então manda mensagem Porra Aí ele... Ele pega e liga, né O cara pega e liga Tem um responsável lá que acha que tá de férias Porque ele é gente boa Mas tranquilão Ele sempre manda mensagem, né Além dele mandar mensagem Ele liga depois Você entendeu tudo que eu escrevi? Não, entendi Foi bem claro na mensagem, beleza Só que agora quem tá lá é o... É o patrão mesmo, né O boss, né O grande boss Big boss E o cara tem uma preguiça de mandar mensagem, velho Ele pega e liga, né Aí ontem tinha Você vai nesse lugar Carrega Foi o que eu entendi, né Você vai nesse lugar Carrega Vai nesse... Ou melhor Vou falar os nomes do lugar, né Vai ali em Stortford Carrega Vai lá em Hatfield Descarrega Volta em Stortford Recarrega Vai lá em Hatfield De novo Descarrega Depois você vai lá pra Stunst Carrega E depois você vai lá pra Northampton Foi o que eu entendi, né E foi o que eu fiz Cheguei ali em Stortford Carreguei Jogar quatro pallets dentro, né Mas só isso aí É Beleza Cheguei E eu tava aqui já nessa aqui Bem ali no começo, né Nessa... Nessa rodoviazinha aqui Tô descendo no palco O telefone toca Você tá onde? Eu tô aqui na 10, hein Mas quantos pallets você tem? Deu quatro Não como quatro Mas ué Eles me deram quatro? Mas você foi lá em Stunst 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 Mas deu o que em Stunst Aí eu pensei assim Porra No meio daquilo que ele falou ali Com certeza tinha Stunst O que que é isso aí? Ali a minha ficha começou a cair, né Foi assim Putz Acho que no meio ali do... 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 Do Ambaradã ali Que ele falou ali Acho que tinha Stunst Aí no meio, né Ele... Não Você tinha que ter carregado aí Stunst Lá em Stunst Carregado lá... Completado lá em Stunst Depois que você ir pra Rádio Meu... Caralho, véi Você poderia... Eu falei pra você Você manda mensagem pra mim Não, mas é simples Você é simples Mas por uma simplicidade Essa aí Você faz um erro E pronto E aí Qual é uma coisa tão simples O cara faz uma cagada E toma no... Daquele lugar, né Lá vai eu Caçar um lugar pra sair Virar o caminhão Né Sai na... Na saída dessa... Acho que foi a última Que passou ali Tava ali atrás ali Eu tinha saído nela lá E quem disse que eu achava Um lugar pronto pra virar esse caminhão Só que na estradinha Dessas pequenininhas aí Toinha, toinha, toinha Toinha ali Ah, e nada de lugar pra virar, né Quando é feito uma... Acho que ele entrou Numa fazenda De uma tia lá E... Soquei a bunda da carreira Lá dentro Dei uma ré lá Violenta lá Rapidão lá pra... Geralmente o povo não gosta Quando vê caminhão Né Dando... Manobrando esses lugares Assim Eles ficam doidos, né Eles ficam com medo De você quebrar alguma coisa Ou quebrar o pavimento lá, né Porque o peso do caminhão E tudo mais Eles ficam loucos E tem uma ré lá Rapidão lá E lá vamos Nós voltando lá No mesmo lugar que a gente tava Porque é um colado no outro, né É um perto do outro Esse Stout Ford aí Na... Com a... Com o depósito lá De distância lá, né Distância aí naquele do... Do aeroporto Perto do aeroporto, né Aí agora Acho que eu perdi uma hora Nessa brincadeira aí Mas não tem jeito Toda vez eu falo Manda mensagem Não O cara liga Manda mensagem Não, o cara pega e liga Manda mensagem... Não, tem que ligar E ele fala pra mim direto, né Fala assim Ó, qualquer problema Qualquer coisa Você pode ligar pra mim Em qualquer horário Não tem problema Eu tô aqui pra resolver O problema de vocês Aí eu até brinquei Falei assim Mas o problema é que Às vezes pra resolver O meu problema Eu não consigo entender O que você fala E o problema Fica maior ainda, né Não, 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 não Mas isso é tão simples Escreve, ó Carrega aqui Descarrega lá Descarrega lá E carrega aqui Carrega aqui Descarrega lá Pro lado é bom Que a gente força, né Você tem que forçar Mesmo a cabeça Pra... Pra prender Pra prender a língua Só que pro... Pelo outro lado É um risco Porque vai que você Carrega uma... Uma carga Não sei aonde E leva ela Pro lado errado Aí além de você Forçar a cabeça Você toma uma daquela Bem saboada Ou melhor Sem sabão, né Fica mais seco E pede o trabalho O cara fala Você não entende Porra nenhuma Eu vou te mandar embora Ele só pode trabalhar Pra mim E acontece Essa mancha No meu olho Eu não tô gostando Tô ficando com medo Vou olhar aqui No espelho Que eu não tô vendo nada É o efeito da câmera Eu tinha feito Uns cinco vídeos Pra colocar aí Nesse período aí Da... Nesse período agora, né E eu tinha pregado A câmera ali No banco ali Banco do passageiro O que que é que tem tio Aí quando eu fui Assistir os vídeos Pra colocar ele no canal Quem disse que ficou bom? Uma bosta Tanto que a câmera Tremia ali Que não dava pra ver nada Tremia demais E os vídeos E os vídeos ficaram legal Que eu tinha passado Num lugar Filé pra caramba Lá embaixo Lá, né As unhas apertadas Lá Uns lugares No meio das árvores Assim Tive que cancelar tudo Qual a bosta o vídeo Não Os vídeos, né Que eram cinco Tinha uma semana De vídeo ali Foi tudo pro pau Olha esse canhão Chegando lá Tá bonitão, hein Virar pra esse lado Aqui Aí arrumei essa Esse lugar aqui Mas ela fica mexendo Do mesmo jeito Bom Fica tremendo menos Do que lá no banco Porque lá no banco Não dava pra assistir, não Eu vi uma Na internet Pra comprar Vou fazer até o pedido Daquele negócio lá Aquele bagulho lá Pra Pra pregar no No vidro Aqui pelo menos Pra segurar Essa câmera aí Eu gosto de filmar com ela Porque as imagens dela É ótima Melhor que a GoPro O problema nessa câmera aí Que ela é pesada Tem zoom Tem tudo, né Mas ela é muito pesada Ela tem que comprar aquela Aquela parada lá Pra Pra pregar lá No vidro Pra segurar Eu tinha feito o pedido Daquela lá Que Tinha feito não Que eu nem fiz o pedido Tem que fazer o pedido lá Pra chegar lá em casa Daquelas lá Que segura A antena parabólica Pra caminhão Tem que ser daqueles lá Aquelas pequenininhas Não segura a câmera Joga lá no chão Por um lado O M25 O M25 lá embaixo Daí você corta por aqui Sai cortando por dentro Onde eu tô passando Até sair lá na M1 Aí quando todo mundo Tem a mesma ideia Onde eu tô É isso aí É isso aí caros amigos Canal clandestino channel Diretamente da terra da unha Mais um vídeo aí Pra vocês Ainda vamos pegar Ainda vamos pegar assim 414 414 Hot field Uma coisa que eu não canto de falar nos vídeos Onde que as estradas da Inglaterra Tem mato pra caramba É árvore pra todo lado Mas é isso aí meus queridos Caros amigos Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha o vídeo aí Com a galera de vocês Eu tô aqui com essa macha no olho Que eu vou lhe parar No doutor livro Pra dar uma olhada Mas nem nada Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha o vídeo Com a campada de vocês Isso aqui é foda Moto na chuva Ontem tava 30 graus Hoje tá 15 15 graus menos E chuva Galera Beijo na Buda Até a próxima E fui